Fala, seus mobile, beleza? Coach Green aqui, e no vídeo de hoje, mais um vídeo de preparação, tá? Mas como é assim, Coach? Preparação? Preparação pra quê? Rapaziada, Série C, né, cara? O nosso foco é Série C, e tá muito perto de iniciar, mano. Pra falar a verdade, acho que falta menos de uma semana, cara, cadê meu celular? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Falta 5 dias pra Série C começar, velho. E a gente, mano, a minha line tem que treinar tudo. Parte ofensiva, rushar, segurar rush, rotação atrasada, rotação rápida, meio de safe, ponta de safe, tá bom? E hoje, cara, nessa partida aqui que vocês vão ver, eu mudei o treino, né? Mudei um pouquinho do estilo de jogo. Coloquei pra gente jogar um pouco mais ponta de safe, rotação atrasada e ir rushando na galera, tá? Pegando todo mundo costa, beleza? Então é isso aí, mano. Preparação para a Série C, partidazinha aqui insana, tá bom? Então bora lá, cara. Tamo junto, deixa o like, compartilha, se inscreve no meu canal e comenta aí, mano. O que é que você achou? Deixa eu dar a play aqui, bora lá. Ó, vai cair time com a gente, cara. Vai cair squad com a gente. E o que eu orientei a eles, né, quando cai time com nós, cara, é cair certo. Cair primeiro que o time é adversário, entende? Pra pegar pra primeiro, se posicionar primeiro. Bora ver se eles vão cair primeiro que o time é adversário. Lembrando que quando eu não vi essa partida, tá bom? Foi só gravada. Gravar a partida e me mandar. Eles estão comemorando, cara, porque a gente tá na frente deles, quer ver? Já fui celeiro, já fui celeiro já. Vamo matar os caras, pô. Porra! Ó os caras sem arma. O Raza pegou celeiro já. Amassa, Zael. Achei arma, achei arma. Toma. Derrubei um, derrubei um. Boa. Boa. Ok, eu tô querendo comigo, dentro comigo. Vai, 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 amassa, amassa, amassa. Morreram, morreram, morreram. Dentro da escola, dentro da escola, dentro da escola. Bora, bora. Tô indo, tô indo. Já deitamos, rapaziada. Tá correndo. Marquei, marquei, deixa a cor. Marquei, sai lá atrás, sai lá atrás. Não, matamos dois, na verdade. Pega, 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 pega o povo, pega o povo. Pega o pato, pega o pato. Esse cara é agressivo, agressivozão, mano. Marquei. Muito perto, muito perto. Marquei. Come ele, come ele. Come ele, é. Pronto, já foi três. Tô indo, tô indo, tô indo. Falta só um em Pochinox, mano. Tá dentro das casas aí, eu acho. É isso, é isso. Quebra de carro, ok, rapaziada. Bora, porra. Vem cair na carro dos homens, não, porra. Cair no trem, de graça. É o trem, porra. Cair no trem, cair no. Tava a carro do God, tá vendo. Máximo. Tão procurando o último cara. Bora matar esse cara. Cuidado, viado, pra não ir atrás dele. Cara, mas eu acho que esse cara já correu muito, viu, mano. Tá mais o Pochinox, né, hein, porra. Mata esse cara, vem. Dume se tá aí, Pochinox. Tá certinho, porra. Já correu. Eu tava de que área, tava de que área? Viu, rapaziada, com uma queda faz diferença, mano. Você cair certo, saber onde cara não vai cair, tá. Razal pegou o celeiro. Tô mutado pra eles. Prendeu os caras ali na escola. Achou a arma primeiro. Eu acho, né, deixa eu ver aqui. Tô, tô mutado, tô mutado. Já foi três kills, mano, Diniz. Isso, trocação Diniz, ó, ok. Cadê meu caderninho pra me anotar aqui? Sabe que eu tenho um caderninho, né, rapaziada? Pra tá anotando. A gente tá por aqui, não, cara. Trocação Diniz já foi. Ele pode sair malcado nas casinhas aí, viado. Cuidado. É bom nem perder tempo com esse último cara, mano. Ele já tá muito longe. Agora é lutear. É isso aí, cara. Agora vamos pegar aqui o farol, né. A safe fechou por aqui mesmo. Fechou aqui em post-knock. Não fechou tanto em post-knock, mas tá legalzinho para ficar aqui. Vamos ficar mais ponta de safe, vamos dizer assim, né. Mas é isso aí, velho. Vamos pegar a guarita. A marcação aqui é, velho. Minha filha tá na casa da minha mãe. Tô nem falando. A marcação aqui é dos dois, né. Dois guarita, um farol e um marca na ponte. O Razael falando, né, o Razael? É o boi, é o boi. Não, não, tá com granada, pô. Fazer o que com granada na guarita? Vai lá, vai lá, Jordan. É, vai ficar o Jordan X1. Rapaziada, o teu treino foi muito bom. A noite, principalmente. Hoje também tá sendo bom. É isso mesmo, meu, Tony. Tô me evoluindo muito, cara. Não, não, escuta. Eu troco, eu troco três gilos pra você e você fica lá. Então, mano, o time tá se encaixando, rapaziada. Você tá com quanto? Você tá com quanto agora, gente? Agora eu tô com três. A marcação vai ser essa mesmo. Um farol, dois guaritas e um ponte. Tá fácil de eu arrumar agora, entendeu? E entrosar com o time. Já tô me soltando mais. E é isso. Vou gravar à noite. Amanhã eu posto um canal pra vocês verem a maçância. Só bora, Tony. Ó, encostou o cara com a gente, mano. Tem cara lá no morro agora, ó. A gente tava aqui na marcação aqui no farol, fazendo a marcação. Encostou o cara lá no morro de catatua. Vai, Bui, vai, Bui. Vai ter que ruxar lá. Tô dizendo, não tá contando, mano. Viado, viado. Olha a safe, mano. Vamos ter que ruxar nesses caras aqui pela direita. Vamos. Tem que ruxar mesmo, velho. Tem que avançar. Contou dois de 38. Peguei. Pega a gelo e vem. Pega a gelo e vem. Puxa a frente. Vai ter que puxar a frente. Vai ter que puxar a frente, Jiu. Dois gel só, mano. Tô com três. Jordan vai puxar a frente. Jordan vai puxar a frente. Bem negativo. O Razael lidera muito bem, viu, cara? O Razael. Puxa a frente, eu tô de laço. Não posso ser o primeiro homem. Quem tem que ir na frente é o Jordan, mano. Quase eu deito aquele doente. Deixa o Razael mais atrás. Boa, Jordan. Não tô avançando de gelo ainda. Se parece que tá rotacionando. Se parece que tá rotacionando. Mais negativa, ó. Mais negativa, mais negativa. Vai, 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 vai. Tô com o Jordan. Com o Jordan. Dá de descer na casa, ele de bota. Rotaçãozinha atrasada, rapaziada. Do jeito que eu pedi. Olha a safe. A gente pega a negativa da... A gente pega a negativa do morro. Agora era bom o cara ruxar algum squad de ar sem costas, né, mano? Pegar algum squad trocando. Tamo junto. Teve trocação aí na frente. Teve trocação aí na frente. De boa. A gente não ia pegar essa torre e descer. A gente não ia pegar essa torre e descer. Sim, sim, sim. Descer com a Zaely e a gente avança. Exatamente, Razael. Descer com a Zaely e avançar. A gente não ia dar mais direita pra não descer essa torre de bocão, tá ligado? Lugar, Lugar, Razael. Tamo com o pouco kit. Vai dar, vai dar. É verdade. Vai dar, porra. Vai dar. Vou descer. Vai, 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 porra. Descendo, tô descendo já. Descendo de couve-couve, Jordan. Vai dar, vai dar, porra. Tem que ir reto, tem que ir reto. Vai dar, porra. Vai, bora, bora, bora. Tem que pegar em cima do morro, cara. Tem que pegar em cima das três marias, porra. Bora, 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 bora. Puxa, 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 puxa. Puxa, viado. Bora, atravessa essa porra. Razael é uma tima demais, cara. Que capta, eu não passei. É pra supir? Bora, bora, puxa. Não é safe aí? É safe aí? Com a Zaely não tem brincadeira não, meu parceiro. Negativo, é negativo, é safe? Tem cara trocando lá, ó. Ó o Gil. Então, faz, então. Trocação garagem. Aham, dá de nós aproveitar, vinha. E é um rush que eu quero, mano. É um rush que eu pedi muito a eles. É trocação linha de safe, ó. Não, negativo é safe. Joga pra esquerda. Pega os quatro aqui na esquerda do morro. Vem, 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 vem. Vem, vem, esquerda aqui. Razael passou a cá, ó. Já acabou a trocação. Galera, segue ele, mano. Razael é muito bom, velho. Tem um de costa, tem um de costa. Tira, tira, boy. Baixão, baixão. Deitou, Fianlisa. Bora, bora, bora. Tô avançando, tô avançando. Chão no suporte. Deitou, cara. Que lança, viu, Razael. Bora, tô indo, tô indo, tô indo. Tô colando também, tô colando também. Vai, vai, vai. Rush é Jordan, rush é Jordan. Tem cara na direita e em cima. Show não morreu. Ó o Jordan, só na moita, cara. Cuidado com esse drop. Vai, Jordan. Tem capa nesse daí. Tem sete. Boa, Jordan. Boa, Jordan. Tomei o costa comigo. Essa moita do Jordan tá fazendo a boa, viu? Mais, Jordan. Boa, Jordan. É isso, meu time. Trocação, linha de safe. É isso, cara. Ó, recompõe, cara. Sim, sim, sim. Recomposição, mano. No ponto que eu peço muito a eles, né, velho? Acabou de trocar tiros? Juntos quatro, relanquite. Depois no tia. Deixa o like aí, família. Bora, bora. Cuida. Bora, 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 bora. Um gel só, um gel só. Eu tenho quatro. Tem dois aqui, Boa. Tem dois aqui. Pega aí, Boa. Ó a antena. Tô aqui, tô aqui já. Tá bem. Lá, dois também. Para a negativa. Para a negativa. Para a negativa. Calma. Cara de esquerda, escala esquerda. Cara de esquerda. Esquerda, esquerda. Negativa da esquerda. Mec, mec, mec. Vamos jogar pra cima aqui pra direita. Pegar de esquerda. Escuta a cara. Vai direita, Casale. Vai, 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 vai. Puxa, Jordan. Razel motivou demais. Razel é muito bom, cara. Vai, 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 vai. Relaxa, relaxa. Se eu tomar, tira ou eu toque. Se eu tomar, tira ou eu toque. Se eu tomar, dropa a granada pra mim. Tá, tá, tá safe, tá safe, tá safe. Negativa, safe, negativa. Pode, tá safe, boa. Também, também, também. Dropei granada, Boa. O cara lá em cima, ó. O Jordan não viu. Cabe esquerda aqui pela negativa, porra. Cuidado, casa do God, porra. Vai tomar, vai tomar, vai tomar, casa do God. Cuidado. Calma, moço. Só para a mira aqui. Negativa roubada, negativa roubada. Calma, moço. Negativa roubada mesmo, viu, cara. Na moral. Cuidado, relaxa, relaxa. Que negativa, negativa. 17 vivo, calma, calma. Calma, calma. Só para ir. O Raza ali era demais, velho. Todo mundo juntinho. Outro ponto que eu pedi, cara. Fica aí junto. Deixei um tiro marchado, pô. Atira, atira, Boi. Atira, derrubei. É isso, é isso, é isso. Finaliza, pô. Tomou da esquerda, Boi tomou da esquerda. Boi tomou da esquerda, Boi tomou da esquerda. Boi, Boi tomou da esquerda. Acabou no gel. Bora pegar casa L logo, viado. Bora pegar casa L. Vai, avança, avança, casa L. Acabou meu gel, acabou meu gel. 3 gelo, Boi. Que vez aqui tá safe? Tá safe? Não tá. Gruda, Boi, gruda. Não, 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 não. Tem cara na negativa, tem cara na casa do Gorge e tem agente da casa L. Peguei, peguei. Bora, já avança, já avança. Bora, 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 bora. Vai, Xion, vai, Xion. Você, 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 avança aí, você. Boa, Xion, que mala, Xion. Tem morro da escola. Que é isso, Xion? Joga pra direita agora, joga pra direita aqui. Tô jogando. Joga pra direita. Ih, o Xion caiu. Vem, vem, vem pra esse quarto onde eu tô. Vem pra esse quarto onde eu tô, é rodeado. Calma, calma, calma. Calma o chão. Não separa, time, não separa. Ótimo, Razael, ótimo ponto, cara. Não separa, velho. Ih, calma o Razael também. Eu não sabia, eu não sabia. Vai, 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 Boi. Deixei um tiro, deixei um tiro. Ah, não, mano. 3 caras que caíram, só o Jordan em pé. Tem que fazer a boa, Jordan. Se salvar, viu, mano. Vou salvar. Jordan é pra mim. Vem pra mim, fazia pra janela. Vai, vai. Salvou, salvou. Salvou os três, pô, Jordan. Ainda deitou, mano. Que isso, Jordan. Ah, mano. Foi boa, tu é doida. Muito bom. Não derruda eu fazer nada. Vai, vai, vai. Vai, joga pra direita. Clica, 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 chão. 4x4, velho. Deita aí, deita aí. Só o cara vivo, só o cara vivo. Boa! Isso, Razael. Razael fez a boa, mano. Togaram demais, velho. Cara, igual eu falei, velho. Nesse dia aí, mano, desse boiás, teve uma reunião antes, na qual eu falei o estilo de jogo que a gente ia jogar, né? Deu aquela mudada. E tudo que eu falei, eles fizeram, cara. Ponta de safe, rotação atrasada. Quando fechar as últimas safe, ficar todo mundo junto. Perfeito, cara. É isso aí, rapaziada. Série C chegando. Tamo treinando tudo, cara. Segurar rush, rushar, meio de safe, ponta de safe. Pra ficar ali, ó. Só no ponto, entendeu? Rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha. Comenta o que você achou. E torce pela gente, mano. Vocês vão ver a evolução desse time, tá bom? Já estamos evoluindo, mas eu quero muito mais, cara. É isso aí, família. Valeu. Só bora. E pleita o que jogou muito de ordem, porra. Porra. Nossa, se você gostou do vídeo, porra. Massa-saro, viado. Música 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 Música